Oi, vem três, cara. Pode. Pode. Tem personagem. Mais uma caixa. Última caixa. Ai, meu Deus do céu. Macumba e Saravá. Alô, loja e Saravá, vamos lá. Vem um bronze novo, por favor. E coloca a cor do nome que está no cromático. Vamos lá, fila da fruta. Vem um personagem. Vamos lá. Macumba, macumba. Bora vir personagem novo. Ai, ai, ai. Macumba, Saravá. Agora vamos, vamos ver o lance. Opa, veio um bônus. Desgraça, mano. Olha lá, mano. O monte de caixa. Bom, bravo, mano. Comprar oferta. Comprar com o Fiofó, não tem? Posso comprar com o Fiofó, não tem? Que adequado. Tira-se. Fiofó